Salve galera, Marquinhos aqui, sejam bem-vindos continuando a nossa série de vídeos aí de como melhorar a tua conta, melhorar os teus cosmos Dante novamente, e hoje temos um personagem que eu considero, eu considero o meu personagem bom Mas assim, né, bom naquele pique Dante, o Doco aqui, o que eu faço com esse Doco? Cara, o Doco é um personagem interessante, né, ele apesar de estar aparecendo menos, né, por conta entre os DPS que a gente já falou Quando você não tá esperando um Doco, e tem muita gente usando o Juni, pra não dizer todo mundo usando o Juni Você vê aquele Doco com aquelas quatro esferas no Doco, você fala, fodeu E eu posso falar por experiência própria, que errou, né, até pra mim Tô jogando contra contas bem mais fracas, eu lá com o time completamente quebrado Todos ligados na treliça, metade do meu time morreu Então, o Doco, cara, é muito forte E principalmente quando vem, como fator surpresa, né, porque ninguém tá esperando Pelo menos nos elos mais altos, ninguém tá esperando um Doco Quando vem, ferrou Falando sobre os cosmos dele Vai um pouco na linha, ele é uma mistura das justificativas, né, as justificativas são uma mistura do Milo e do Shiryu Por que que eu uso cada coisa Por que que eu falo isso? Porque ele, assim como o Milo, ele dá dano, ok, beleza, tranquilo Só que ele tem o escudo, que é a terceira habilidade dele, que reduz o dano final Então ele passa a ter, lá naquela ponta que a gente fez, né, que o dano passa por três fases antes de ser calculado Ele tem a parte de redução de dano final Então quanto mais, quanto mais trabalho você dá pro dano, né Quanto mais obstáculos você vai colocando na frente do dano, mais interessante é E mais perceptível vão ser esses obstáculos, né Pensa numa corrida de obstáculos Fazer a pessoa pular um obstáculo é fácil Mas ela não vai pular o terceiro obstáculo com a mesma facilidade que ela pulou o primeiro Se a gente puder fazer uma metáfora assim Então o Doco, ele permite colocar mais um obstáculo nessa corrida aí Que é chegar o dano, na sua forma final Por isso que eu colocaria na fileira amarela lá a impressão espiritual, de praxe, como em todo mundo É a única maneira dele conseguir uma defesa cósmica boa, né Um obstáculo bom Que dê dificuldade aí pro dano chegar nele No que diz respeito ao dano cósmico, né De novo, a fileira vermelha vai seguir aquela mesma linha de raciocínio de quase todos que a gente falou até agora, né A gente tem a víbora que dá um pouco mais de dano A gente tem o lança-chamas que dá ainda mais dano se você conseguir subir muito o crítico dele Até por ele ter uma base de crítico alta, é 9, se não me falha a memória É 9, ó lá Isso pra dizer que sub-atributos de crítico valem mais nele do que num personagem de 7 Eu acho que é o normal Nesse caso, se você conseguir subir muito o crítico, o lança-chamas é melhor Mas independente de tudo isso, eu ainda prefiro a pedra F Pra colocar lá uma barreira no dano na forma de defesa física Então, com essas duas fileiras, o que você já tem? Você já tem defesa cósmica, você já tem resistência dano cósmico e você já tem defesa física Não é aquela nossa... aqueles nossos obstáculos, o que tá faltando? Tá faltando a resistência dano físico e vem, adivinha de onde? Vem da pérola de naga Eu quero muito colocar pérola de naga no meu doco, cara, muito, muito Mas não tenho, eu mesmo não tenho Pra vocês terem uma noção Aí não é o Dante Cacho, não sei o que Cacho Mas não sou idiota, não vou ficar comprando pérola de naga até vir o que eu quero Porque é muito caro Então eu vou esperar a pérola de naga chegar, pelo menos, né? Pra mim, que Cacho, na segunda fase dela ou na terceira Ou eu vou comprar ela a 5 e 20 cupons Ou vou esperar ela ser farmada em algum lugar Porque no doco vai precisar dos sub-atributos Tá um pouco diferente do Shiryu No doco você vai precisar de sub-atributos, né? Até pelo base crítico dele ser alto Eu acho bem interessante ele ter crítico nas pérola de naga E no Crystal Fire, se você tá usando o Crystal Fire Eu já puxo o gancho aí pro sub Que eu acho mais interessante é o crítico Live Steel ele não precisa de muito Porque o dano dele é absurdamente alto Até com 7,5 que ele já vem de fábrica Com um subzinho que deixa ele com 10 Isso já é suficiente pra encher a vida dele na maioria das vezes Você vai ver que o seu tá com 10, ó Já é suficiente E ele também tem a efeito crítico Que na maioria dos RPGs se chama dano crítico Mas ainda não sei se chama efeito crítico Ele já tem um pouquinho de efeito crítico de fábrica também Ou pela skin, não me lembro por onde Mas ele tem, porque o normal é ter 40 aí Então, pérola de naga aí E o meio é um tanto quanto controverso o cosmo do meio, né Tem gente que vai falar com felina Tem gente que eu falo a vibra Eu sempre defendi muito a vibra Todo mundo usava felina Eu defendi muito a vibra O argumento da vibra é o seguinte, né Depois do Cloth Repair Se os dragões não matam Ele solta uma nova rajada Uma nova rajada significa repetir o dano E repetir uma coisa É a mesma coisa que fazer uma coisa duas vezes Fazer algo duas vezes é 100% Então o Cloth Repair dele se ativado Aumenta o dano dele em 100% Dobra o dano dele Se por um, sei lá Se por uma bizarrice do destino Ou se pela própria situação do jogo Não tiver um personagem Em quem a sua cólera do dragão não mate Você olhou lá os personagens do oponente Puta Estão com meia vida Não tem dente de dragão Não tem rachum Sei lá eu Vai morrer a pessoa que eu mirar Vai morrer Puta Aí você tenta mirar em alguém mais lento que ele Você mira de repente num papilom Que tá lá na forma de casulo Na forma de larva Ou simplesmente mira em alguém mais lento Você vai se auto nerfar Porque a víbora não vai ativar, né E só dá 40% de dano E quem já agiu Só que você vai escolher alguém que não agiu Você vai se auto nerfar Porque é melhor você ter 100% de dano extra Do que apenas 50% da felina E a felina mataria aquele personagem, né A felina mataria aquele personagem Dando 50% de dano a mais E não ativaria o cross repair Então eu gosto muito da vibra Porque você pode tanto se auto nerfar Pra fazer o cross repair ativar E 100% é mais que 50% Como eu também gosto dela Pra caso você precise dar uma cólera do dragão Ainda que flopada no turno seguinte Porque daí sim você mira em alguém mais rápido E ativa a vibra Ao passo que a felina jamais seria ativada Depois de uma cólera Você teria que esperar mais um turno Então eu acho a vibra o mais versátil Agora, cara, pra dar uma cólera do dragão Se o objetivo é dar uma cólera do dragão a mais forte E correr o risco de não trocar o cross repair E de repente nunca tá lá em jogar Porque talvez seu doco não dure até o terceiro round Depois da primeira cólera Então você vai de felina Mas eu não gosto, a gente limita bastante Eu prefiro a vibra Mas felina não é um cólera Legal, um cólera que tinha uma galera usando bastante Eu não me recordo se era espada de Demóclis Mas eu vi uma época a galera utilizando a espada de Demóclis Pra dar o... A Demóclis tem dois pontos negativos E um positivo é que ela dá mais dano que a vibra Dá mais dano que a felina Só que esse mais dano não se aplica Ao dano que vem do collapse repair Aquela segunda rajada de dragões Não recebe o efeito da... Da Demóclis Então a... Que a Demóclis aumente em 80% o dano Você vai acabar dividindo por dois Porque metade do dano não vai ser afetado pela Demóclis Só aí você já caiu pra 40% de novo Acabou sendo igual a uma víbora Você tem a partícula do crítico, né? Isso vai dar uma leve vantagem pra Demóclis Você considera só o dano e nada mais O problema é que baixa o HP máximo dele De novo, entra no mesmo problema da felina Que talvez você não dure Até dar uma outra cólera do dragão de respeito Porque você vai perder seu HP máximo O Shiryu é um personagem DPS Com algumas características de tanque Então ele tem, né? Recursos, mecânicas aí pra aguentar Dano até dar uma próxima cólera se precisar E a Demóclis tira isso dele Sem falar que como eu já disse Não vai afetar a segunda onda de dragões Então eu não gosto da onda não Então Dante, fala aí qual horário que você faz live Pra galera te conhecer Pra participar das suas lives Faz um merchandising Bom, pessoal, eu tô streamando, né? Como eu só faço streams Eu não produzo vídeo Não edito vídeo nem nada Eu tô só lá pelo canal Roxinho Se vocês quiserem me seguir por lá Me acompanhar Eu faço stream quase todos os dias E meu nick lá é Ddante V V de O, né? O, Dante V D, Dante V T, H, E, Dante V Tudo junto Pessoal, eu vou deixar aí no comentário fixado O canal do Dante Então só clicar Que você já é direcionado pra lá Pra facilitar um pouco as coisas Não se esqueça também De se inscrever aqui no canal Deixar o like E se você gostou do vídeo, é claro Compartilhe aí para os seus amigos Beleza? Vou ficando por aqui Valeu, Dante E até a próxima Valeu E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho